Depois de quatro meses sem chuva, ela até que enfim deu as caras em algumas regiões da capital. Não foi aquela chuva forte que todos tanto esperavam, mas até que deu para refrescar o calorão que vinha fazendo nos últimos dias. Deu uma aliviada de anora, porque está fazendo 39, 40 graus. De repente aquele calorzão, abaixou a temperatura, consegui até dormir essa noite. Maravilha, melhor do que isso, não tem... Só se chover de novo. Só se chover de novo. E forte. E forte. A terça-feira amanheceu mais fresquinha e com a temperatura abaixo dos 24 graus. Algumas pessoas até saíram de casa prevenidas, caso a chuva resolvesse aparecer durante o dia. Hoje eu acordei feliz da vida, ver aquelas gotinhas de água na minha casa. Foi pouca, mas já deu para aliviar. Já deu para aliviar um pouquinho. A terça-feira também foi de tirar aquela jaqueta ou blusa de frio do armário, mesmo que fosse só para amarrar na cintura. Durante a tarde, no centro, em Campinas e em outras regiões, ainda foi possível sentir algumas gotinhas de chuva, meio tímidas. Mesmo a chuva que caiu nessa madrugada na capital, em algumas regiões não sendo forte, pelo menos melhorou a umidade relativa do ar, que saiu do nível crítico e subiu para 90%. Além de Goiânia, também choveu em algumas cidades da região metropolitana, como em Senador Canedo e Goianira. No interior, desde segunda-feira, vem chovendo mais forte. Em Alto Paraíso, teve até enxurrada. E em Goianésia, a tempestade veio acompanhada de granizo. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, através da Defesa Civil, divulgou um alerta sobre a possibilidade de chuvas ácidas nos próximos dias. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, hoje à noite e amanhã ainda pode chover na capital e também em outras regiões do estado. Já na quinta-feira, o tempo abre e a frente fria começa a deixar o estado de Goiás. As fortes chuvas, aquelas mais intensas, só devem acontecer por aqui na segunda quinzena de outubro, que é quando começa de fato o período chuvoso. Depois do dia 15 de outubro, mais para frente, nós teremos aí já um começo das primeiras precipitações. Mas podemos ter nesse intervalo ainda a entrada de uma frente fria. Estamos monitorando para ver se na primeira semana, da primeira para a segunda semana, já tenhamos aí uma entrada de frente fria que possa ocasionar mais algumas pancadas de chuva. Mas por enquanto estamos monitorando para ver o avanço dessa frente fria sobre o Brasil.